Eu disse que eu só precisava de um microfone e um caixote para falar com o Brasil. Agora não é diferente. Gente, falta menos de uma semana. Nós temos que ser incisivos, nem almoçar, nem dormir, nem jantar, porque o lado de lá não está de brincadeira. O que está em risco é a nossa democracia, o que está em risco é o nosso Brasil. O que está em risco é a alma e o caráter do povo brasileiro que este atual presidente quer lamentavelmente destruir. Então, o que está em jogo é o que nós queremos para o nosso Brasil. Se nós queremos livros ou se nós queremos armas. Nós queremos livros porque nós amamos a educação. Então, nesse sentido, eu só tenho uma palavra para vocês. Não vamos descansar. Vamos atrás de cada voto em branco, cada um que votou em nulo, cada um que votou no Ciro, cada um que votou na Simone e falar que quem votou no 15 agora é 13, quem votou no Ciro agora é 13, quem anulou vota agora é 13, quem votou em branco agora é 13. E vamos assumir o compromisso de levar cada um daqueles que não foram votar para as urnas, para darmos uma grande diferença e legitimidade para que o presidente Lula possa reconstruir o Brasil na base do amor, da coragem, do trabalho e poder fazer novamente deste Brasil, um Brasil generoso, inclusivo para os 210 milhões de brasileiros. Não vou me delangar, nós temos uma missão. Eu tenho que chegar em São Paulo ainda para o evento com Alckmin, com Lula e com Marina. Mas deixo Niterói na certeza que Niterói vai dar uma votação maciça para Lula. E nós, a partir do dia 30 de outubro, vamos poder respirar aliviados e jogar Bolsonaro para o lixo da história que é hoje em dia. Muito obrigada, fiquem com Deus.